Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, gente. Hoje é dia 3 de março e agora são 7 e 7 da manhã. Já dei uma arrumada aqui no visual, já troquei de roupa e estou fazendo ali um cafezinho, já comecei a montar aqui a mesa também, já limpei, já comecei a colocar as coisas, né? E o Xande, ele acordou cedo hoje, gente. Meu Deus do céu, hoje ele caiu da cama. Ele está lá do lado do campo e está pintando. Aí eu estou fazendo um café para chamar ele, para a gente tomar um café junto, né? E o corpãozinho, ó, que ele gosta. Vou fazer um café gostoso, né? Para a gente começar o nosso dia e depois já pegar firme aqui na pintura, gente. Aí, se Deus quiser, esse lado aqui, eu acho que fica pronto, apesar. Eu acho que tudo, porque ele começou por lá, só que lá, como é um paredão reto, é menos detalhe. a ele aqui, ó. Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Caiu da cama? Deus ajuda quem cedo madruga. Olha só, dica do dia, hein? Comecei a dar para ir de fora por causa do sol, né? É, lá é um retão, mas bate bastante sol, né? Antes que o sol bate, eu já finalizo ali. Ó, estou passando um café aqui para nós. Olha aqui, ó, gente, ó. Sete e nove agora, hein? Isso é bom demais. Tomar um cafezinho reforçado, já estou colocando até pãozinho aqui para ele, ó. Já peguei minha bolachinha. Aqui é queijo que eu cortei. Aqui é bolacha, requeijão e geleia de morango. Então, vou passar um café. Fica por aqui, que assim, você já toma café. Para render nosso dinheiro. É. O Tiço já comeu também. Já troquei a ração dela. Todo dia cedo tem que trocar ração. Gente, o meu fogão, ele é elétrico, tá? É que como aqui não tem tomada, eu estou usando o fósforo. E foi um sarro, porque esses dias o Kaique foi usar o fogão e ele estava procurando o botão. Falei, Kaique, é no fósforo. Ele não sabia onde, o que fazer. E a Amanda também ficou perdida. Os filhos da gente crescem na tecnologia, né, gente? Aí depois ficam perdidos nas coisas. Mas eu vou passar um cafezinho agora, ó. A louça tá tranquilo. Né, Ticinho? Já tomou seu café matinal, Ticinho? Já. Aqui ela vai mostrar de novo. Ela é muito sem vergonha. O Kaique acorda, ela dá uma que não comeu. Aí a Amanda acorda, ela vai lá e dá uma que não comeu. Entendeu? Só para o pessoal ficar dando as coisas para ela. Ela é muito sem vergonha. Então, bora passar o nosso café. Um cafezinho bem gostoso aqui, ó. Já arrumei a mesa do café. Vou lá chamar o Xande. Porque o dia, para mim, só começa depois do café, gente. Não sei porquê. Parece que agora sim começou. Despertei, né? O que você tá fazendo aí, Mel? Do nada a gente acha uma melzinha. Ai, ai. Olha, tem todo esse paredão para pintar aqui. Onde ele tá aqui, ó. Vamos tomar café, querido? Ó, gente. Já mudou a cara. Eu te fiz uma foto. Precisa mesmo. Em tudo. Vamos, Kaique. Depois eu já venho e passo. Tem feia de alenha antiga. Aí, depois, por último, né? A gente vai invernizar as janelas. Porque estão bem secas, tá vendo? Tem que dar uma hidratada nelas. Cuidar, né? Acho que essas janelas nunca foram invernizadas, né, Xande? Uma vez só na vida. Só quando colocou. Ó como já mudou a cara. Nossa! Ontem eu fiz uma foto aqui. Tinha ficado tão apagadinha. Deixa eu ver. O mato tá molhado ainda. Ai, eu que lute. Mel, sai daí. Olha só. Eu tinha feito uma foto, acho que daqui, ó. Gostei, gente. Tô amando, amando. Vai destacar bem quando a gente invernizar as janelas. Porque aí vai dar aquele tom sobre tom, né? Olha o meu chuchu, gente. Olha isso. Eu encaminhei ele pra ele subir aqui, ó. E ir pro alambrado, né? Aí é... Tá bem bonito. Olha só. Ali também, ó. O boldo. A hora pronobis também pegou. Esses dias eu vim aqui buscar umas folhinhas pro Kaique, né? Eu sempre pego umas seis folhas. Aí eu pico pra ele comer. Tá bem bonitinha também. Ó, ó. Uma melchinha passando na sua tela. Na sua... Na sua tela. Só o chão e virou ali. Ainda não tomamos café. Mas ele tá empolgado ali, ó. Esse verde aqui é um verde mais escuro do que tava do outro lado lá. Aí aqui, ó. Eu tava raspando. Vai ter que raspar bem aqui essa parede, né? Pra passar pintura. Olá, gente. Ó o serviço da companheira do Xande. Essa daí, olha. Tudo é festa pra ela. Se for prestar atenção nela, a gente nem trabalha. Eita, caiu. Olha a dona Júlia lá na janela. Ai, que surto. Bom dia. Oi, bom dia. Ela acabou de tomar café aqui com a gente. O Xande também, né, Xande? É isso aí. Pronto para o segundo round já, hein? Ai, gente. O café não me animou, não. Ô, meu Deus. O café não me animou, gente. Ai, ai. Mas bora lá, né? Bora lá fazer o nosso dia render. O Xande já tirou o carro aqui. Já tomamos café. Oito horas em ponto. E vamos começar aqui, ó. Faltou tirar esse pallet ontem, que eu não tive forças. Faltou esse pedaço aqui, ó. Pra finalizar essa varanda aqui. Ali o Cacá tá tomando cafezinho. E aí, Cacá? Bom dia, gente. Bom dia. Então é isso. Bora lá, gente. Bora pegar aqui no bruto pra render. Já vou tirar aqui a tampinha de luz. Gente, olha quem subiu na vida. E aí, Mel? Subiu na vida, hein? Olha. A Mel tá em outro patamar. Último nível da categoria foi o que ela atingiu agora. Nem que for cair. Ó. Olha lá. Ao vivo, Brasil. Vamos lá. Se vira nos 30. Vai, Mel. Você consegue. Vamos lá, Mel. Aí tá explicado por que o serviço não rende. Então, não rende nunca. Nunca vai render com a Mel por perto. Ela vai pular, vai pular, vai pular, Brasil. Um minuto de silêncio. Vai, Mel. Vai, Mel, que você consegue. Tá o Brasil inteiro torcendo por você, Mel. E ela tá falando, não. Não. Hã? Não. Olha o zóia azul da bonita. Igual o meu. Estamos cá. Xande está fechando aqui essa parte, ó. Eu estava pintando. Olha minhas unhas. Acabei de fazer a unha e já tá tudo suja. Olha só. Amanda tá fazendo os detalhes do tijolinho. São os detalhes sem fim, né, Amanda? É, eu deram. Aí eu já terminei as colunas. Fiz alguns detalhes aqui. E a grade nós tiramos. Tá vendo? Ela é só encaixadinha. Só aquela que é parafusada. Eu coloquei ali que eu quero pintar ela, né? Porque ela tá judiada. Aí o Kaique tá ali também. Fazendo... Eles estão pintando esse vão aqui de dentro, ó. Que o rolo não entra, né? E aí depois, por último, fica os balaostre. Tinta acabou. Minha tinta acabou, gente. Agora eu posso parar. Olha só. Vou encher lá para começar a fazer lá em cima. Os cantinhos e vim. O ruim é que como é com textura essa parede, você pinta com o maior cuidado para não borrar. E mesmo com o pincel, acaba borrando, né? Meu Deus, gente. Tem tinta por tudo. Olha, meu dedo tá até grosso. E agora são meio de 16. O Xande já tomou banho. E ele tá indo buscar marmita. Porque eu não parei, né? Para poder render a pintura aqui. Eu não parei. Então, ele falou, ah, vou buscar marmita para a gente. Mas, eu vou mostrar para vocês o que a gente conseguiu fazer. Olha só. Aqui, ó. Tá quase tudo pronto. A gente vai olhando alguns detalhes, né? E passando o pincel depois. Porque tem que esperar a tinta dar uma secada, né? Mas aqui também, ó. Aí eu fiz tudo em cima aqui. Agora ali vai ser branco. E aqui dentro vai ser branco também, né? Então, por isso que ainda está verde. Aí fizemos aqui tudo, ó. Então, toda essa faixa aqui em cima vai ser branco. E por dentro das janelas, branco também. Janela e porta. Mas aqui também, ó. Aí, alguns detalhes que tá ficando. Depois que a gente almoçar, eu venho dando uma olhada. Aí vai ficar só os balaústri. Que aí vai ser um momento bem terapêutico. A gente vai sentar e vai pintar com muita calma, né? Aqui, ó. Ficou também. Ah, lá vem a tiça. Tudo bem, filha? Hã? Parece que até você tá com tinta? Aqui na frente eu mostrei pra vocês. Ficou também só o balaústri pra terminar. E a faixa branca. Então, a gente tá com a intenção de usar tinta branca a partir de amanhã. Por isso que a gente tá fazendo toda... Tudo que tem que fazer nessa cor. E aí, a partir de amanhã, a gente pega o branco. Aqui, ó. Ficou também pronto. Falta só os balaústri. Terminamos tudo, ó. Eu fui fazendo lá em cima, tudo certinho. Mas olha só, gente. Tá ficando bonito. Só que dá trabalho. O chão. Esse chão, ele era cimento queimado. Só que ele tá gasto. O Xande quer ver se ele consegue pintar. Não lá, né? Do degrau pra cá. A varanda lá é cimento queimado e tá maravilhosa. Só que do degrau pra cá, ele tá bem judiado, ó. O Xande falou que vai tentar pintar com tinta piso. Porque ele vai pintar ali, né? Que é rústico. Aí, ele quer pintar aqui. Se por acaso der certo, eu tava pensando o quê? Passar a tinta piso. E depois, passar a resina por cima. Porque a tinta piso vem com a cor escura. E depois, passa uma mão de resina pra ficar lisinha, né? Aí, fica fácil de cuidar. Mas eu acho que só a tinta piso já fica bom. Aqui, nós tiramos a grade, como eu mostrei pra vocês. Que é a grade de proteção pra piscina. Então, ela tá ali, ó. Depois, eu vou ver lá embaixo. Que, se eu não me engano, tem tinta. E eu vou pintar ela. Aproveitar, né, gente? Que já tá nessa fase. Aí, eu aproveito e pinto aqui. Porque aqui, depois, vai ser assentada a pedra. Aí, não tem problema. Aqui, ó. Ficou também os balaústri. Pra pintar, ó. A banda tá finalizando lá. Dá um tchauzinho aí, Amanda. Cheia de tinta. Ô, Kaique, cadê sua mão? Olha lá, o Kaique do lado dela. Fazendo a parte de baixo. Eu fui fazendo a parte de cima. E o Xande foi passando na parede, né? Toda a tinta. Então, até que tá... Tá legal. Aí, depois, acho que eu vou pegar uma tinta branca. Pra passar aqui. E passar embaixo aqui da piscina. Pra dar uma limpada, né? Mas isso aí, qualquer dia, pode ser feito. Olha, gente. Que amplitude que deu aqui, ó. Olha só. Só que não pode deixar sem, né? Porque a gente reformando a piscina. Tem que ter a grade de proteção. Então, eu só vou pintar pra encaixar ela de novo. Vai ficar mais fácil pintar ela fora, né, Tissa? Pintar ela assim, ó. Fica mais fácil do que pintar ela aqui, né? No lugar. E é isso, gente. Olha só. Meio de 20. O Xande foi buscar uma marmita ali rapidinho. Eu que lute depois pra limpar esse chão. Mas é muita, muita coisa pra pintar. E se a gente fica preocupada. Ai, que vai cair no chão. A gente acaba não fazendo. Eu tenho que fazer o quê, ó? Tem que terminar aqui ainda, ó. Esse pedacinho aqui, eu tenho que pintar. Tá vendo? Que é a continuação lá da casa, ó. Eu parei ali. Aqui vai ser branco e ali vai ser branco. Então, eu tenho que fazer esse detalhe aqui. Aí, vira. E termina lá tudinho. Tá vendo? Ah, aqui já é branco. Nossa! Vai ficar mais ou menos assim, ó, gente. Então, eu tenho que fazer. Aqui, o Xande pintou aquele paredão verde. Mas eu acho que vai ter que dar outra mão. E aqui, Deus preparando tudo, a gente vai colocar a churrasqueira com fogão, a lenha. Tudo aqui, nessa parede aqui, ó. Então, tem que, ó. Tem que pintar, tem que fazer a parte de baixo também. Ali, ó. Eu fiz aquela parte, ó. Aí, aqui o Xande parece que vai pintar também. Não sei ainda. Aqui, ó. Ele passou a tinta. Mas aqui é um verde muito forte. Então, provavelmente, amanhã vai ter que dar outra mão, ó. Tá vendo? Que é esse pedaço aqui. É o mesmo desse verde que usaram. Então, eu acho que vai ter que dar outra mão aqui. Mas é isso, ó, gente. Tá ficando assim. Uma bagunça total. Mas faz parte, né, Tissa? A Tissa, sem saber pra onde ela vai e o que ela vai fazer da vida dela. Olha só. Meu Deus. Os balaústria, eu creio que não vai fazer tanta sujeira. Porque a gente vai fazer um no mesmo espaço, né? Então, não é que nem aqui, que suja esse lado, suja o outro lado, né? E vai ser tudo praticamente sentado. Pintando sentado. Mas é isso. Vou entrar beber uma aguinha. Vou arrumar a mesa. Acho que eu vou arrumar de dentro. Porque a de fora tá muito bagunçado. Ó, tá vendo? Aqui é o cimento queimado. Eu tenho... Eu tenho a cera pra passar. Depois que secar bem a tinta, eu esfrego. Que é lisinho. E eu tenho a tinta pra passar. Do degrau pra lá, ele é um cimento queimado até ali, ó. Só que... Ele tá muito judiado. Então, eu acho que se a gente pintar com a tinta piso, tudo, ó. Até lá onde o Xande quer pintar. Lá fora, não. Dali pra lá, não. Porque lá é onde... É tipo... É umas pedras de cimento lá. Mas dali, ó. Pra cá, pintar tudo, né? E depois passar uma resina. Eu acho que fica bom. Pelo menos nessa parte aqui, passar resina. Lá não precisa. Ela pode deixar grosso mesmo, né? Mas aqui seria bom passar uma resina. Fica fácil de cuidar. Vamos ver. Né? Depois que a gente terminar de pintar os balaústres, porque ainda vai cair tinta no chão. Aí, por último, a gente vê isso aí, se dá certo. Meio-dia e 37, o Xande já chegou com as marmitas aqui, ó. A do Kaique é aquela marmita pra vegetariano, né, Kaique? É isso aí. O Kaique tá até mole. Ó o braço da Amanda. Ela que lute pra tomar banho, porque é tão ruim tirar a tinta assim. Ela já tá comendo aqui, ó. Eles pegaram o refrigerante. Kaique, você não quer refri? Não. Ele não toma, gente. Só a Amanda e o Xande. Aí, aqui, ó. Tem a minha marmitinha. Bora almoçar, então. Claro que não vai ser essa marmita cheia, né, gente? Mas vem assim. Aí eu divido com o Xande aqui. Bora almoçar, que a gente tá até mole, né? E aí, Xande? Ah, hoje rendeu, graças a Deus. Mas, né? A hora melhor é a hora de comer. E aí, Kaique? Tá mole de canseira? Uhum. Então, bora almoçar. Ah, e detalhe. Vocês estão vendo cheia, assim, a marmita, mas elas são as mini, ó. Tá vendo? De lado, assim, dá pra ver, ó. Tá vendo a altura da marmita do Kaique? Ó lá, a do Xande também, a da Amanda. Ela é a mini, ó. Vem bastante comida. Pois é, pessoal. Estamos aqui nos detalhes finais, né? Da pintura, 70% praticamente, olha só. Põe na mão na massa, como sempre, ó. A Pri. E aí? Tô esperando meus dias de glória, viu, gente? Tá tão difícil, gente, chegar aos dias de glória, nossa. Meu Deus do céu. Mas tá valendo a pena, né? Cada esforço, né? A gente faz com o maior prazer, né? Porque é pra gente. Tô pensando e depois lavar esse chão. Porque como é muito detalhe, não dá pra ficar. Pingo uma gota, corre limpar. Não dá. Isso, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Nem que a gente jogar gasolina aqui. Eita! Aí vai ficar, hein? Então. Tá caro mesmo, porque a gasolina tá chegando seis reais o litro. Mas a gente dá um jeito. Vê algum produto pra tirar isso aqui, ó. Que na hora que eu passei o rolo, não teve como, né? Caiu até o rolo no chão, partes, né? Caique ralando também ali. Né, Caique? Mas tá mudando, tá ficando outra coisa, né? 4 e 27 da tarde. Vou retomar aqui a nossa pintura, gente. Agora que o sol abaixou um pouco, tem um restinho de tinta aqui. Eu vou usar todos os restinhos. Ali tem uma lata também que tá com restinho. Pra fazer aqui, ó. Os detalhes que tá faltando. Bora lá. Nem vou ficar mostrando passo a passo, porque é coisa demorada. 6 e 51. O Caique tá arrumando as coisas pra gente tomar café. E o que que eu fiz, gente? Eu fui lá embaixo e achei a tinta pra portão. E nós desencaixamos a grade aqui, ó. E o que que eu fiz? Eu aproveitei e dei uma mão de tinta, ó. A tinta tá aqui. Aí eu pintei aqui. Por quê? Como aqui vai ser assentado a pedra, aí não fica manchado o chão. Mas olha só, ela era vermelha, mas tava tudo desbotada. Aí agora, ó, passei o marrom. Esse é o marrom conhaque. Aí eu passei desse lado. Aí amanhã eu viro ela pra passar do outro. Mas já deu outra cara na grade. Já? Ela é bem fininha. É só pra proteção da piscina mesmo, né? E ficou bem marronzinho, ó. Tá vendo? Aí amanhã eu passo do outro lado, né? Que aí tem que virar ela. Mas aí eu fiz isso. Olha só a visão da chácara. Pintadinha de amarelo. Aí falta agora achar um pedreiro pra colocar a pedra aqui. Que aí a gente já se livra desse monte de pedra. Já dá pra pintar o balaústre também. E é isso, gente. Eu fiz uns retoques também lá do lado do campo, né? E retocamos lá. E ficou agora faltando a parte branca, né? Que é a parte lá de cima. E começar os balaústre, né? Mas tá uma bagunça. Meu Deus do céu, faz parte, né? Não tem jeito. Pra ficar bonito tem que bagunçar primeiro. Vem, Melzinha. Já vou começar a recolher vocês. Aí aqui, o Kaique tá arrumando as coisas pro café. Tá tardinho já pro café. Mas como a gente almoçou. E eles comeram marmita, né? Acabou sustentando mais.